Estudo revela que petroleiros aposentados e pensionistas possuem ao menos 43% de perdas nos benefícios. Levantamento do IBEPs revela a defasagem aprofundada nas últimas décadas por meio de políticas de remuneração variável e repactuação na Petros. No primeiro semestre de 2024, a Secretaria de Aposentados da Federação Nacional dos Petroleiros, FNP, encomendou o estudo para o Instituto Brasileiro de Estudos Políticos e Sociais, IBEPs, sob a responsabilidade do economista Eric Gil Dantas, a fim de apurar duas questões financeiras. Qual é a defasagem dos aposentados e pensionistas petroleiros em relação ao pessoal da ativa? Quais foram os ganhos variáveis da ativa que não beneficiam os aposentados e pensionistas? A pesquisa levantou dados relativos aos rendimentos da categoria desde 1996, estabelecendo o comparativo entre três públicos, aposentados do Plano Petros do Sistema Petrobras Repactuados, PPSPR, aposentados do Plano Petros do Sistema Petrobras Não Repactuados, PPSPNR, e trabalhadores da ativa. Além da desvinculação dos benefícios com o reajuste da ativa, que ocorreu a partir da repactuação na Petros, foram levados em consideração os reajustes diferenciados que aconteceram através da criação da remuneração mínima por nível e regime, RMNR, em 2007, os ganhos de níveis por meio do Plano Classificação e Avaliação de Cargos, PAC, e o pagamento da participação nos lucros e resultados, PLR. Ou seja, mecanismos que desatrelaram os vencimentos da ativa com a remuneração dos aposentados e pensionistas. Constatações. O estudo a perdas históricas dos aposentados e pensionistas petroleiros apurou uma severa defasagem nos ganhos entre ativos e aposentados. Entre 2007 e 2023, a diferença atingiu 43,1% no público de aposentados do PPSPNR e 37,6% nos aposentados do PPSPR. Os não repactuados da Petros também tiveram a defasagem de 4% no benefício, que é relativa ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, aqui, ainda vale destacar que muitos aposentados não repactuados estão nas bases da FNP. O ano de 2007 é crucial para essa história, porque foi quando os trabalhadores da ativa tiveram ganhos extraordinários por ocasião da mudança do PAC, estimados em 17,94% a mais do que os aposentados, os reajustes variaram de 2,42% e 71,98% a depender do cargo. Como metodologia, o pesquisador elegeu aumento no menor salário base daquele ano. Já em relação à política de remuneração variável, entre 2002 e 2023, os trabalhadores da ativa receberam até oito remunerações como gratificação e abono, e um ganho médio de participação nos lucros e resultados, PLR, que varia de R$ 520 mil a R$ 1,6 milhão de reais, em valores reais de dezembro de 2023. Clique aqui e baixe o estudo. Petros, AMS e outras perdas. Como é de conhecimento público, os equacionamentos dos planos Petros do sistema Petrobras, que começaram a ser aplicados em 2015, têm afetado significativamente toda a categoria petroleira. Em especial, os aposentados e pensionistas, que, em algumas situações, recebem seus contra-cheques com os benefícios zerados. Por isso, eles ganharam a alcunha de um PEDS assassinos. No último ano, o GT Petros, formado por representantes do fundo de pensão, da Petrobras e do Fórum em defesa dos participantes da Petros, não conseguiu chegar a uma solução concreta para acabar com os equacionamentos. Agora, a esperança para acabar com esse problema está na comissão quadripartite, que também tem a participação da SESI Previc, órgãos do governo federal. No entanto, os aposentados e pensionistas ainda enfrentam dificuldades financeiras com os descontos no custeio da Assistência Multidisciplinar de Saúde, AMS, que estão diretamente ligados à criação da Associação Petrobras de Saúde, APS, em 2020. O saldo devedor são dívidas do assegurado que não puderam ser descontadas devido à margem consignável. Em 2023, o saldo devedor acumulou dívida de R$ 405 milhões. Os trabalhadores da ativa também acabam sendo afetados em sua própria remuneração variável para amortizar o custeio da saúde Petrobras, uma vez que, no atual Acordo Coletivo de Trabalho, de 2023 a 2025, há uma cláusula em que os empregados contribuem com 2% da PLR para destinar ao plano. Ou seja, essa política de redução nos benefícios a partir do aumento do custo dos serviços, que se aplica tanto na Petros como na AMS, afeta trabalhadores da ativa, aposentados e pensionistas, todos os petroleiros e petroleiras, enquanto a Petrobras, por outro lado, continua pagando dividendos bilionários aos acionistas privados. Fonte FNP 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 E aí